Uma foto viralizou aí na internet e nela é possível ver a noiva do eucalipto. Será que é fato ou será que é fake isso, hein? Israel Espíndola conta essa história pra gente agora. Três lagoas em seus contos horripilantes. Lendas do imaginário que ganharam repercussão. Alguns dizem que já presenciaram. Outros garantem que conhecem alguém que já teve a experiência de ver ou ouvir algo sobrenatural. Em 1995, a história do lobisomem foi destaque na imprensa nacional e ganhou várias páginas no Jornal do Povo. Até hoje, muito se fala do lobisomem que andou aterrorizando vários bairros da cidade. Essa história é contada de geração em geração. Principalmente aos forasteiros que chegam por aqui. O suposto lobisomem perseguiu pessoas nas ruas, atacou animais e deixou rastros e tentou entrar em residências. Como contam, a lenda do lobisomem de Três Lagoas completa em 2021 25 anos. Ele foi o principal assunto na cidade. Ainda hoje, as pessoas lembram do caso. Não, quer dizer que aparecia ali, não sei o que, virava cachorro, virava isso, virava aquilo e comentava isso, mas era mentira. Depois da lenda do lobisomem ter ganhado bastante repercussão ainda nos dias de hoje, Três Lagoas ganha uma nova personalidade. É a noiva da mata ou a noiva do eucalipto. E ela costuma aparecer em florestas como esta. Mas quem é essa tal noiva da mata? O Wilson, que já trabalhou com o eucalipto, conhece essa história. Então, quando eu trabalhava numa fazenda lá perto, o pessoal comentava muito sobre isso aí. Dizem que era uma moça que ia casar na cidade e chegou bem nesse lugar dessa matinha e diz que ela caiu. Não sei se o trator passou por cima ou a carretinha do trator. Aí diz que ela faleceu naquele lugar. Assim o pessoal comentava naquela época. Nesta semana, essa foto foi a mais compartilhada no aplicativo de mensagem. Logo, foi destaque na imprensa estadual e, claro, viralizou nas redes sociais. A foto foi registrada durante a madrugada, durante o turno de uma equipe que trabalha em uma floresta de eucalipto. Nela, é possível ver dois trabalhadores e uma máquina ao fundo. Mas se você prestar atenção no fundo, lá está ela. A noiva da mata ou a noiva do eucalipto? Há quem prefere nem comentar sobre o caso. Moço! Não sei. Não ouvi nem falar. Lubisomem, agora a noiva do eucalipto. E você teria coragem de ter um encontro com a noiva? Lendas urbanas que fazem parte do imaginário. Sobre a tal noiva, pode ficar tranquilo que tudo não passou de uma brincadeira.